Eu falei pra você, você melhorou? Ele falou assim, ó, vai pro inferno, viu? No inferno eu já tô. Eu não acho ainda que macaco é 17. Oi, meu chato. Oi, meu chato. Oi? Eu sei. Eu sei. Você comprou remédio, meu, o dia ficou lá no carro. Aqui eu não achei, foi. Acho que ficou lá no carro. Que remédio? Repirudino lá, me pediu. O que? Não, vó. Eu coloquei ele bem aqui, ó. Vem cá, você vê. Ai, meu Deus. Os dois aqui, ó. Não é essa? Eu deixei aqui, ó. É aqui que eu concordei, porque eu nunca põe remédio aqui. Não dá, meu amor. Não tá muito, mas dá pra tocar. Mas eu posso falar um negócio pra você? Vai melhorar, tá? Tudo vai ficar bem, tá bom? Se quiser. Alguns centímetros depois... O que aconteceu com você hoje? Foi na escola? Eu não fui na escola. Eu fui fazer oração agradecível. Tá bom? E você, tá bem? Muito graças a Deus. Graças a Deus, né? Agora eu já melhorei. Por quê? O que você tinha? Não, não tava muito bom. Mas agora eu já melhorei. Não pode, velho. Tudo isso que ela falou é de coluna de bebê. Eu não sei o que ela tá falando, não entendendo nada. Nossa, não entendeu nada? Puxa, ela falou três, quatro vezes aí. Falou assim... O velho que eu tenho lá em casa, o velho que eu tenho lá em casa, cagou dormindo essa noite. Olha, você fica falando... Agora você já pensou? Aí eu saí correndo. Saí correndo. Fui lá na cama, né? Fui assim, tá cheio de bota. Não tinha um caroço. A gente hoje, a gente tá nessa situação. E agora eu fico passando por isso, pro velho cagão. Velho cagão. De pau d'água foi pra cagão. É o velho cagão agora, pô? Eu levantei e era seis horas. De manhã cedo você levantou às seis horas. Aí fui. Esquentar um pouquinho de café que tinha lá, tudo. Tomei café. Fui levar o lixo na rua, tudo ele entende. Abriu as portas, tudo. E aí eu tava sentado, sentado na mesa lá, né? Aí ela levantou. Eu falei pra você, você melhorou? Ele falou assim, ó, vai pro inferno, viu? No inferno eu já tô. E eu não acho ainda que macaco é de resféria. Macaco é de 17. Ai, meu Deus. Fala, fala sério agora. Eu fiz assim pra ele, ó. Ele disse assim, ó. O quê? O quê? O quê? Meu Deus. Assim, foi com uma mão só. Joc, vai focar as duas mãos assim, ó. Você vai pro inferno. Agora você pensa. Calma, 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 calma. Vai. Ai, meu Deus do céu. Vai sentar o corrente. Olha, porque olha o seu dinheiro. Você tá uma pinada, hein? Eu não aguento. Você tá uma pinada, hein? Eu tô curado? Macaco, acho que eu tô curado. Ai, segura, cara. Segura. Deixa eu virar um pouco, Kai. Eu não aguento. Eu não aguento, gente. Eu não aguento. Como que eu vou... Fala pra mim. Como que eu vou aguentar esses dois? Olha, é só risada. Porque o tempo todo, as duas risadas curtindo vai ficar na memória. No coração, na aula. Tudo isso que eu tô vivendo aqui, ó. Nesse lugar incrível. Com esses dois, ó. Tudo isso que eu tô vivendo vai ficar no meu coração. No meu pequeno, tá? E aí E aí E aí